Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Fernando Pereira, professor de Química. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre funções inorgânicas, tá pessoal? Então a gente vai entender um pouquinho melhor o que são funções inorgânicas. Para a gente falar de funções inorgânicas, a gente vai começar então com inorgânica, com Arrhenius. Vamos lá então, pessoal. Para a gente entender o que seria função inorgânica, vamos parar um pouquinho aqui. Gente, o que é função inorgânica? Vamos dividir dois tópicos mais grotescos da química? Então a gente tem funções inorgânicas e funções orgânicas. Antigamente, a gente tinha funções inorgânicas, tudo aquilo que era origem mineral, que vinha oriundo de origem mineral. E substâncias orgânicas seriam aquelas que tinham origem de algum vegetal ou animal. Então para a gente ter, isso falando de algum tempinho atrás, tá? Para a gente ter alguma substância orgânica, a gente tinha que ter origem vegetal ou origem animal. Porém, isso mudou, ok? Depois que a gente teve então várias substâncias sintetizadas em laboratório, isso daqui caiu. Mas vocês podem encontrar isso aí em algum material. Gente, hoje em dia, esses grupos são conceituados da seguinte forma, tá? Substâncias orgânicas, como que a gente vai definir essas substâncias? Correspondem àqueles compostos que são derivados de carbono, tá? Então substâncias orgânicas estão seus derivados a partir do átomo de carbono, do elemento carbono. E as substâncias inorgânicas, pessoal? Então são todos os outros elementos que são formados aí, todos os demais elementos químicos. Então a gente tem essas duas divisões, orgânica e inorgânica. Então quem que é orgânica define-se por compostos de carbono, ok? E as demais são funções inorgânicas. Então vamos lá. Gente, para a gente entender um pouquinho sobre questões inorgânicas, a gente vai falar então sobre a teoria da dissociação iônica. Lembra que a gente falou sobre ligação iônica? Tá, então vamos pegar aqueles conceitos. O que seria a teoria da dissociação iônica? O que acontece aqui, ó? Arrhenius, tá? Ele fez um teste muito simples para identificar o que seriam esses íons, tá? Então, para a gente identificar o que seria íons, ele fez o seguinte. Um recipiente aqui, por exemplo, com sal e um recipiente com açúcar. Então aqui a gente tem um metal e um não metal e aqui a gente tem derivados de carbono, tá? Se a gente colocar uma pilha, um polo dentro da solução e um polo dentro da solução para fazer essa ponte com a solução, como se fosse um interruptor, para acender uma luz, ele observou o seguinte, que nesses tipos de compostos a lâmpada acendia. Por exemplo, no açúcar derivado de carbono, isso não funcionava, tá? Então ele identificou que algumas substâncias após serem dissolvidas, o que acontecia? Elas liberavam íons. Então tá. Então, Sorvante Auguste Arrhenius. Então esse cara, pessoal, foi a pessoa que determinou essa questão do dissociação iônica. Então ele descobriu o quê? A condutividade elétrica das soluções dependia, então, da existência de íons, da existência ou não, da existência de íons, tá? Que era responsável, então, por transmitir essa carga elétrica. Tá, então Arrhenius observou o seguinte, determinados grupos de algumas substâncias inorgânicas liberavam alguns cátions. Então, a partir daquele experimento, ele observou o seguinte, alguns grupos de elementos liberavam cátions, tá? Então o que é cátion mesmo? Algumas substâncias que liberam o quê? Cargas positivas. Quando colocados em água, né? Já outros grupos liberavam algumas substâncias com os mesmos tipos de ânion. Então, opa, peraí, então não é uma coisa só que eu tô falando, então eu tô falando de mais elementos, né? Então, desse modo, ele observou o seguinte, que era possível dividir essas substâncias em mais subgrupos, tá? Então, dentro da química inorgânica, a gente tem mais subgrupos. Então, vamos entender quais são esses subgrupos? Então, a gente divide eles em ácidos, bases, sais e óxidos. Então, quando a gente for falar de funções inorgânicas, a gente tá falando de ácido, a gente tá falando de base, a gente tá falando de sal e a gente tá falando de óxido. Então, a gente tem alguns elementos. Vamos falar um pouquinho sobre eles? Ácidos. Quais são os tipos de ácidos que a gente tem em casa? Será que a gente tem ácido em casa? A gente tem. Quais são eles? Vamos dar alguns exemplos. A gente tem limão, a gente tem vinagre, né? Algumas características e sabores específicos. Mas vamos entender, então, a parte química por trás deles. Ácidos, pessoal, são compostos covalentes. Tá, professor? O que é covalente mesmo? Quando há um compartilhamento, lembra? Então, são compostos covalentes que, quando eles reagem com água, o que acontece? Eles sofrem ionização. Então, opa, composto covalente que sofre ionização. Então, na ligação covalente, a gente tem compartilhamento. A gente não tinha íons, lembra? Então, quando esse composto, ele entra em contato com água, o que acontece? Ele se ioniza. O que é ioniza? Ele vai se transformar em íons, ok? E forma nessa solução, que se apresenta como um único cátion chamado hidrônio, tá? Ou cátion e hidrogênio. Então, a gente tem H3O+, ou H+, certo? E sobre as bases? Como que fica as bases? Bases são compostos capazes de dissociar. O que é dissociação? Tá, então, como se dissolvesse, tá? Na água. Então, elas se dissolvem na água e liberam íons, tá? Nos quais são únicos aí, presentes, como denominados hidroxilas. OH-, ok? Sais. Como que a gente tem essa definição para sal? Sal é toda substância que, em solução aquosa, sofre dissociação. Então, liberando pelo menos um cátion diferente de H+. Por que diferente de H+, porque quem libera H+, é ácido. E um ânion diferente de OH-. Por que diferente de OH-? Porque quem libera OH- são as bases, ok? Ok? Então, qual o tipo de sal que a gente tem em casa? Sais, bem comum. Sal amoníaco, sal normal, de cozinha, né? A gente chama sal de cozinha, floreto de sódio. Vamos falar um pouquinho sobre óxidos. Quem são os óxidos? Gente, óxido é uma palavra meio estranha, mas a gente precisa, é uma coisa essencial na nossa vida. Óxido, a gente tem, o maior exemplo, a água, tá? Então, são compostos binários. O que são compostos binários, pessoal? Binário, composto por apenas dois elementos, tá? Ele é um composto binário que é formado por um elemento, ou seja, um determinado elemento, mais oxigênio. Então, na água a gente tem o quê? H2, ou seja, a gente tem hidrogênio mais água. Então, é um composto binário, ou seja, apenas dois elementos. E um desses elementos tem que ser, especificamente, o oxigênio, certo? Bom, pessoal, a gente falou um pouquinho sobre funções inorgânicas, tá? Um apanhado bem geral de funções inorgânicas. Espero que vocês tenham gostado. E espero vocês nas próximas aulas, ok? Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau! Abertura